Você foi parar na TV, Fifiu? Fui parar na TV. Minha avó que viu ainda. Minha avó, mano, você tá ficando doido. Você acabou de passar na televisão com dois menores na garupa, passando na rotatória, que a rotatória é lá na minha quebrada. Passando na rotatória, o que você tá fazendo da sua vida, mano? O que você tá fazendo da sua vida, moleque? Minha avó falando, falando, vó, o cara soltou a moto ali pra mim, eu fui dar uma bota. É, fui dar uma bota, eu chamei dois menores e passei cortando só de giro. Na quebrada. E sua avó? Minha avó já ficou doida, minha avó. Deixou você de castigo não? Falou nada? Não, falou nada, ela só bufou na hora. Ficou brava. Ficou brava. Nossa, que Deus, mano. E sua mãe? Minha mãe ficou suave, minha mãe. A mãe olhou e falou, ah. Minha mãe já ficou suave, ela só reclamou um pouco, ela falou, caramba, mano, você passou na televisão, mas foi por causa de... tipo, de negócio do Instagram, ou foi por causa de negócio sério? Aham. Aí eu falei, mãe, foi do Instagram, o meu empresário soltou pra mim dar uma bota, foi e chamei dois menores. Aham. Comecei a cortar, ela foi e entendeu meu lado. Lógico. Aí suave? Suave, ela ficou suave. Entendi, entendi. Pô, Fifi, que suave. Bom, menos mal, né, Fifi? Menos mal, né? Menos mal que pelo menos a família ainda ficou suave. É. E, mano, você menorzão nessas motos e pá. E as mina? Ah, as mina, o cuzão é muita mina. É mesmo, Fifi? É muita mina dando salve, é muita mina. As mina dão salve, Fifi. Muita, muita, muita. Elas dão salve. Dão salve do nada. Já reagem nas minhas pitas que eu posto lá no Instagram, no Face. Aham. As mina já reagem. Nossa, que novinho, mano. Que mucilão. É nada! As mina manda, que mucilão. Que mucilão. Ah, não. As mina até fala, pega pra criar. Eu falei, vem, pode criar. Ah, tá aqui, ó. Ai, Fifi. Você já, ó, deixa eu falar. Você tem cara de que não pegam as mina da sua idade mais, não? Não. Da minha idade, não. Tem que ser só, não, só coroa. Só coroa? Só de 16 pra cima, 17. 17. É. Qual, assim, a idade que você mais pega, assim? 17, 18. 17, 18. Você de que 16 anos? As mina mais assim, você acredita? E é que eu sou menorzão. As mina já vem como? 17 anos, 18 anos. Sim. As mina grande. Ah, 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 ah. As mina grande. Esse moleque é ruim, mano. Esse moleque é ruim. Mano, eu queria agradecer a Zig, eu sei. Você é um moleque desenrolado. Eu sei bem. Nossa, inclusive, esse rosto tá aqui queimando, né? De uma cota. De uma cota. Cadê minha piteira? Vixe, eu perdi, não sei se é feio. Tá aqui no meu bolso, ó. Aí, ó. Fifi, é a Zig, né, mano? Melhor empresa que existe aí. Melhor, mano, Arguile. Tudo que tem de Arguile aí, eu mesmo só fumo Zig. Você gosta da Zig? Eu sei que você fuma a Zig. Eu sei que você é narguileiro. É, eu dou uns puxinhos no narguile, mas eu não curto muito o narguile, que eu tosso, começo a tossir do nada. Aí, ó, pra confirmar. Confirmou as ideias. Começo a tossir do nada.